Posso falar? Pode falar Será que tem taxis? Ohhhh Que isso, galera? Ô rapaziada, vamos acarmos o ânimo aí O que é isso? O que está acontecendo? Calma Índio, calma Índio, calma Índio Ele está gravando Calma Índio, calma Índio O que é isso aí? Calma Índio, calma Índio O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Calma, calma Calma Índio, calma O que é que aconteceu? Calma, não! Calma Índio, calma Não, não espira, vai, calma Calma Índio, calma Tá bom Parabéns agora Calma Índio, calma Índio , moderate da malda Pantera da malda Pantera da malda Calma Índio Traiulle o meu filho Volta pra cá